Oi, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol e você está no Diário da Carol! Galera, hoje nós vimos fazer um vídeo que eu estou mega animada e a minha mãe também, né mãe? Sim! Porque é um vídeo maravilhoso! Comprando fidget toys! Gente, estamos aqui com o meu computadorzinho ligado já no site onde a gente costuma comprar os nossos fidget toys. Foi um site que a gente achou com uns preços maravilhosos, aqueles preços, ó, camaradas. Gente, no shopping fidget toys está, tipo, muito caro. Assim, um pop é de 60 reais. Não dou. 69 reais. 69 reais. Gente, sério, é um absurdo. Então, nesse site aqui, nós encontramos com preços lindos e maravilhosos. O problema é que demora um pouco para chegar, mas acontece, né gente? Vamos lá. Vamos lá comprar fidget toys. Eu sei que vocês amam. E lembrando, 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 lembrando que vídeos de fidget toys, troquinhas, desafios, ficam lá no Família Diário da Carol. Aqui também chegou a ter desafio? Acho que alguns, sim. Alguns, sim. Bom, se vocês quiserem que a gente coloque desafios aqui também, deixem aqui nos comentários ideias de desafios que vocês querem com fidget toys. Além de troquinha, além de fidget toy versus dinheiro. Vocês podem ajudar a gente. Eu sei que vocês são muito criativas. Então, ó, coloquem aqui nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal. Let's bora! Estou aqui pesquisando. Brinquedos. E, galera, nós estamos aqui também com uma régua. Cadê a régua? Vamos mostrar a régua. Por quê? Aqui tem o tamanho do fidget toy. E, às vezes, a gente nem percebe, né? A gente nem liga para o tamanho. Então, você acha que você vai comprar um fidget toy deste tamanzão e aí você recebe isso. Imagina, gente. Então, isso não vai acontecer com a gente. E, ó, uma dica para vocês. Fiquem com a régua do lado. E quanto que mede esse aqui, por exemplo, que é um tamanho bom, Carol? Quanto que ele está medindo? Deve ser uns 20. 16. 16? É. 17, 17. 17 centímetros. Ó, ele é bom, ele é bom. Aqui nós temos vários kits, só que... Vamos virar assim? Assim, melhor? Tá, nós temos vários kits. Assim, esses kits são muito bons para, tipo, se você está em cima na sua coleção de fidget toys. Agora, você compra, tipo, esse kit aqui, que provavelmente vem quatro brinquedos, 50 reais. Enfim, gente, hoje nós vamos ver as compras. Olha o polvinho, 15 reais. Tá vendo? Tá bom. Nas lojinhas desse tamanho aí, que esse aí deve ser o pequeno, está na faixa de 29. Eu vou clicar aqui para ver se aparece aqui embaixo, tipo, eles unitários, que é o que a gente está procurando. Esse aqui a gente não tem, né? Não sei, eu acho que eu... Ó, ele está 14 reais. Tem. Gamepad. Bota no carrinho, Carol. 14 reais. Achei todos os unitários. Gente, olha que temos aqui a nossa querida cobrinha, meu fidget toy favorito. E, ó, está 4 reais, gente. Está barato, hein? Muito baratinho. Está vendo? Dá para comprar... Bota logo uns 4 no carrinho. Mais? Vai comprar mais desse? É. Compra mais. É que, gente, 4 reais é só uma ficha. 4 vezes 4, 12... Não, é 5 reais, na verdade. Isso. Tá. Então compra... Eu peguei 4. Isso. Olha ali, aquele ali é muito bom. Esse. Esse é... Olha, eu gostei desse. Ele é bem maneiro. Ó, tem várias fotos, tem várias cores dele. Só que a cor é surpresa, né? Você não pode escolher a cor. Às vezes pode. Mas esse não, ó. Tamanho único. Isso. Adicionei, adicionei, gente. Vamos lá. Ó, esse aqui é bom. Esse aqui eu nunca... Ai, esse é o cano. Gente, eu amo esse cano. A gente nunca teve. Eu quero mais de um. Eu quero 3 caninhos. Isso. Também, ó. Pede uns 4, Carol. 4? Porque olha lá. Ó, temos aqui cubos. Esses aqui que a gente não sabe o sentido deles. Ele foi chato esse daí, gente. A gente já comprou e não gostou. Esse redondo a gente tem. Vai passando, vai passando. Esse aqui eu acho muito legal. Vamos ver como é que é. Olha esse. Será que ele é grande? Então, não sei. Vê o tamanho. Tem uns tamanhos aqui? Tem. Largura é de 5? Então é pequenininho. Bem pequenininho. 5 centímetros, gente. Ó, com a mãe de um dedo. E 9. Ele é pequenininho. Mas ele custa? 15. Não, 15? 5? 9, 10 reais. Ah, compra pra ver. Ah. Mãe, olha essa ervilha. Ela é transparente. Eu só não vou levar porque a gente já tem 3 ervilhas, né? Não, bota, Carol. Uma ervilha é 6 reais pra gente ver a transparente como é que é. Mas a servilha é bem sem gracinha, né? É, mas 6 reais, gente. Aqui tá muito baratinho. Olha o tamanho desse pop-it. Nossa, vê. Não, peraí. Quanto tamanho... Qual o tamanho? Deve ser 40 por 40. Gente, ele é maior que essa régua. Sim, essa régua é normal da escola, ó, gente. Ela é bem grande. Que isso? Vamos botar dois? Não, um só, né? Quanto ele tá? Cento e pouco, né? Ele tá carinho. Mãe, olha que lindo! É um pop-it. Esse é pequeno. Certeza que esse é pequeno. Mas é lindo. Olha o preço. Sabe quanto que eu vi esse aqui, gente? 15 reais. Não, 20 reais. Aonde você viu 20? Naquela lojinha que a gente comprou aqueles. Era 20, 25, não lembra? Verdade. Olha esses que se encaixam. Então, esse aqui que eu quero muito. Pode ir comprando. O que é esse aqui? Eles se encaixam, a gente só tem uma peça. Ah, eles fazem em um cubo? Sim. De 10 centímetros, não é ruim, não. Pera, são as 6 peças esse aqui já. Sim, porque é 47 reais, são as 6. 6 peças, cubo design. Ok, vamos levar. Esse aqui é a latinha que eu adoro. Você já tem. Compra mais um beijo, Carol. Esse beijo não parece o símbolo da Chanel? Sei. É da Chanel, então. O nome dele é Snap. Esse de patinha tá lindo. Cadê o de patinha? Ai, que bonitinho. Como é ele? Gente. Pup push. Em forma de garrinha. Que bonitinho. Qual o tamanho, Carol? É 7 reais, ele deve ser pequeno. Eu acho que ele é pequeno mesmo. Vamos ver. 13. Ai, tá ótimo. É grandinho. Ai, ele é. Comprimento, 13. Isso, é maior do que esse aqui, ó. Comprimento. É do tamanho desse. Sim. Do tamanho desse, tá ótimo. E a largura é 11. Tá perfeito. Ai, gostei, gente. Mãe, olha esse. Que lindo. E mãe, tá tudo em promoção, ó. Ele era 12 e agora tá 9. Sim, compra, compra. Meu Deus, olha esse foguete. Gente, que coisa mais linda. 22 reais. Nossa. Olha o tamanho dele. Ele parece ser grande, hein, Carol? Eu quero. Será que ele é grande? 23. Gigante. Bota na mesa. Gente, ele é enorme. Claro que ele seja molinho. É. O único ruim de comprar pela internet é que a gente não consegue saber se ele é bom realmente, né? Mas ele tem cara de ser bom. Depois a gente pode testar, né? Quando chegar. Olha que bonitinho, mãe. Seis reais, gente, olha. Compre, Carol. Vou botar dois. Botou dois? Eu botei dois. Antes de você falar. Tem mais... Esse varão também tá bonito. Ah, não. É uma baleia. Uma baleia? Não gostou? Não. Eu gostei, eu quero. Mas que tem mais bonitos, mãe. Ah, ele leva pra mim. Mas depois eu compro, então. Olha, gente. Tem vários. Olha aquele ali de jogo. Eu vi por 200 reais no shopping. Esse cabuleiro, né? Aham. Bota ele, Carol. Nossa, ele tá barato, né? É, mais ou menos. Ele é grandão? Não, mas ele é grandinho. Não, grandão, não. Ele deve ter uns 40. Vamos ver. 30. 40, por aí, de centímetros. 31. Viu? É. Caraca, eu sei muito. 30. Colé, eu gostei. O abacaxi a gente já tem. Quanto tá essa borboleta? Gostei desse donut. Lindo. Quanto é? 18 reais. Tá carinho, hein? A borboleta tá 13. Pega a borboleta. Eu gostei desse donut. Lindo. Também amei. E ele tem cara de ser gringuinho. Sim, compra. E lembrando que já vai chegar mais outras comprinhas, né? Essa semana pra gente. Sim, gente. Então, ó. Vocês aguardem que vai ter muita coisa legal. Olha aqui aquelas minhoquinhas. A Centropeia. Sim. 6 reais. Muito mais barato que a gente pagou aqui. Paguei 10 nela. Olha, olha que linda. O dia que a gente foi lá que a gente gravou aquele vídeo comprando. Pega mais uma. Pega mais duas. Ai, Deus. Essas cores tão lindas. Carol, olha esse... Olha essa mola de formato, mãe. Mas a gente comprou dela. Mas ela é de formato. Mas a nossa é de formato. A nossa veio a estrela. A nossa é uma... Não, a nossa veio a estrela. Você que não lembra. Compra mais uma pra gente ver qual o... 10 reais. Não tá caro. Não compra, não. Pra mola tá caro. Peraí, eu vou tirar. Olha aqui o pop-it que a gente tem. Ele é muito bom. E ele é perfeito, gente. Gente, tem muito, muito, muito fidget. Olha lá, 26 reais. Qual o tamanho daquele ali? Peraí, olha isso. O que que é isso? Ah, é de botar a bolinha dentro. Que tá mexendo. Não achei interessante. Eu quero. Eu gosto. Você gosta? Gosto. Não gostei, não. Esse cubo tá lindo também. A gente tem dele. Esse infinito aqui, né? É, aham. A gente tem, mas esse é transparente. O nosso não é transparente. Então vamos mais um. Vamos mais um. E aí a gente vai fazer muita troquinha, hein, Carol? Muito vídeo de troquinha pra vocês, hein, galera? Vocês têm que... Olha esse aqui, mãe. De galáxia. Gente, depois eu vou fazer umas cumprinhas sem a Carol ver. Não, não. Vou sim. Gente, nossa, eu sempre quis esse. Eu quero esse. Nunca mexi nesse. Também. Não sei como é que é. Acho que eu nunca vi. Quanto é? 15, 16 reais. Tá caro, né? Não sei, eu achei que ele parece ser tão legal. É carinho pelos preços que estão aqui, porque eu vi dele por 50 reais. Sério? Aham. Ah, é lá no shopping, né? Sim. Olha lá o sirizinho que bonitinho também. Acabou aqui. Acabou aí. Nós já adicionamos outras coisas sem estar gravando, mas agora vou mostrar o carrinho. Sem dar muito spoiler, hein, galera? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo que a gente colocou no carrinho. Mãe, passa rápido. Cara, acho que a gente colocou muita coisa, hein? Acho que a gente vai ter que tirar algumas coisas. A gente vai tirar alguma coisa, porque tem muita coisa. Deixa eu ver. Olha esse que legal. Esse aqui. Né? Olha o de pezinho. Gente, quantos itens. Tem muita coisa! Esse de borboleta é muito bom. Deve ser igual aquele que a gente comprou. Tá, Carol? Não vou mostrar tudo. Agora, nós vamos aguardar as nossas compras chegarem pra gente fazer várias troquinhas. Então, já fiquem ligados no Família Diário da Carol, que logo, logo, as nossas novas compras, nossos novos fidget toys estão chegando aqui. Beijão! Tchau! Tchau!